Como entender o luto que eu passo em minha vida? Muitas pessoas perderam o seu ente querido, mas estão passando por uma dificuldade imensa, saudades. Como viver o luto de alguém que faleceu ou que vive um luto de uma outra maneira, como a separação, como uma doença, algo assim grave. Então fique ligado no nosso programa de hoje, o que você quer saber? Vamos dar aqui algumas dicas importantes e necessárias para vivermos o luto no nosso dia a dia. Compartilhe e divulgue, esse é o nosso programa. Faça parte. Vamos lá, que estaremos juntos evangelizando. Muito bem, amados, queridos, estão ligadinhos conosco aqui pela DATV. Você ainda não é inscrito? Então clique aí, compartilhe, divulgue. Vamos juntos caminharmos como irmãos, como irmãs e aprendendo a cada dia mais como igreja, nesse processo de conhecimento, mas também como diocese que nós estamos, através desse canal, evangelizando com você. Muito bem, abaixo do vídeo, já vai deixando o seu recado, se você tem alguma dificuldade, o que você está passando em sua vida nessa questão do luto que eu estarei falando nesse momento. Primeira coisa, vamos aqui entender como passar esse luto em nossa vida. Alguns psicólogos dizem que as pessoas passam pelo luto. Umas conseguem superar ali com um mês, outros conseguem superar com seis meses ou um ano, e outros acarreta toda a sua vida essa questão do luto. Por isso eu vou mostrar aqui, através de um livro muito interessante, de uma psicóloga também já falecida, Elisabeth, é uma psicóloga que ela descreveu um livro falando sobre a morte e o morrer. Mas ela era uma católica também. Então vamos olhar o lado psíquico, mas também o lado espiritual para a superação do luto. Primeira coisa, a negação. A gente não aceita a morte. A pessoa que perde um adquirido, que tem de fato aquele apego, não consegue aceitar a morte. Aí reclama, lamenta, até mesmo questiona diante de Deus. É um momento em que nos parece impossível a perda, quando não somos capazes de acreditar nela. A dor da perda é grande, o sofrimento vem, bate fortemente. Então a negação é uma defesa písica que o faz com que o indivíduo acabe negando o problema, tentando encontrar algum jeito de não entrar no contato com a realidade. Aí quando fala da perda, tenta fugir, esquivar, porque não quer enfrentar esse momento, não quer superá-lo. E às vezes a pessoa guarda em si mesmo e chega um ponto que acaba explodindo nela. Aí entra o quê? As enfermidades, entra úlcera e tudo mais. E a pessoa começa a ficar transtornada. Aí vai o quê? Entra num tratamento de medicamento para que possa sair e superar esse luto. Agora é comum a pessoa também que não queira falar sobre o assunto. Não queira falar. E nessa fase a pessoa nega a existência do problema, da situação. Então ela vai perdendo o seu viver. Ela vai ficando deprimente. Você pode ver aqueles casos de pessoas que viveram muito tempo unidas juntas, quando alguém veio a falecer, a outra imediatamente começou a entrar no processo de doença, por causa daquela perda, imediatamente também veio a falecer. Agora aqui está. Quando a pessoa vem dizer, ah, isso não é verdade, vai passar. Sempre dou um jeito e tudo e vou resolver isso também. E a pessoa continua se comportando como antes, ignorando a situação, no caso da doença, no caso da morte, ou seja, do desemprego, da traição também. Uma outra coisa que tem que falar, que é importante também adentrar nisso, é a raiva. A raiva surge depois da negação. Porque de fato está aí. Apesar da perda já consumida, negamos acreditar nela. Ah, porque aconteceu comigo isso? Porque Deus tirou, aí vem aquele questionamento e a pessoa fica furiosa em si mesma. Então ela entra dentro de uma emoção que a revolta é grande. O ressentimento é grande. E geralmente essas emoções são projetadas em um ambiente externo, não no interno. Aquelas pessoas que estão em sua volta vão sentir tudo isso. Então vai ser causadores de grande sofrimento até mesmo pela sua própria família. Isso não é justo porque Deus fez isso comigo. Por que fizeram isso comigo? Principalmente quando é alguma perda de acidente de automóvel, ou mortes assim repetidas que vão se dando, como suicídio. Mas por que, ou quando é tirado a própria vida em si mesmo. Então a pessoa perde a calma, ela fala sobre assunto, mas evita o tema de recusar, de ouvir conselhos, não aceita conselhos. Aí você veja o desespero da pessoa que vão se dando. Uma outra coisa que tem que ser falado é a negociação. O que é a negociação? O indivíduo começa a encarar a hipótese da perda, diante disso tenta negociar para que essa não seja a verdade. Então, ela busca fazer algum tipo de acordo, de maneira que as coisas possam voltar a ser como era antes. Não, isso vai voltar. Tenta negociar, geralmente acontece dentro do próprio indivíduo. Ou na própria religiosidade, como por exemplo, vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil, simpático, uma pessoa terei uma vida saudável. Nossa, por causa da perda, muitas pessoas mudaram de vida de fato com a conversão, pela perda de um ente querido. A pessoa mudou de trajetória, ela se tornou uma pessoa melhor. Então, ela vai negociar, eu vou acordar cedo todos os dias, vou tratar bem as pessoas, vou parar de beber, vou procurar um emprego e tudo mais, para ficar bem. E a pessoa vai colocando questões ali, para suprir aquilo que aquela pessoa está vivendo. Eu vou pensar mais positivamente, vou resolver meus problemas. Então, vou mudar minha atitude, meu comportamento e tudo vai resolver. E tudo vai se dando. Então, uma outra questão é para passar o luto. Ela pensa diferente, ela molda o seu jeito de ser. Mas também a depressão. A depressão surge quando o indivíduo toma consciência de que a perda é inevitável, é incontornável, não tem mais volta. Há um vazio grande e a pessoa começa a perder como a escapar da perda, uma válvula de escape naquele momento. Aí ela começa a pensar como era viver com aquela pessoa, a saudade, as lembranças, os projetos de vida. Olha, nós tínhamos tantos sonhos, projetos e a pessoa começa a entrar em depressão. E essa é a fase que ocorre um sofrimento profundo. Uma tristeza, um desolamento, uma culpa, uma desesperança, um medo. Às vezes até mesmo de estar sozinho e tem que estar junto com o outro. Então, a pessoa é retirada para o seu mundo interno. Viva a melancolia, o isolamento. Aí ela não tem capacidade para lidar com isso. Ela vai dizer, olha, nunca mais ficará bem. Ou eu me odeio, eu não me aceito. Mas por que isso? Ela começa a afastar-se da pessoa, começa a se comportar de maneira autodestrutiva. E são situações comuns nessa fase também. Aí a pessoa tem que procurar o quê? Um acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiátrico. É claro que sozinho não consegue superar isso. Também tem que ter a vida de oração. Mas por fim, aceitação. É a última fase do luto que se tem. Olha o extremo que vai se dando. Porque aceitação é quando a pessoa aceita a perda com a paz e serenidade. Com o desespero ou com a negação. Então, nessa fase, o espaço vazio deixado pela perda é preenchido. É um período que depende muito da capacidade da pessoa mudar, de preencher esse espaço. Aceitação. É claro que em determinado momento a pessoa aceita, mas ela guarda algumas coisas também em si. Futuramente isso pode até ser prejudicial para aquela pessoa. Mas ela começou a trabalhar em si mesmo tudo isso. Ela viu como é fácil. Porque amava a pessoa, ela se entregava, ela se preparou para aquele momento também. É uma pessoa de Deus, que rezava. Então, há uma superação. É claro que a saudade e a lembrança vão ficar, mas as coisas boas. Por isso que na nossa vida de igreja, a pastoral da esperança, que em muitos lugares não tem, tem que ter a pastoral da esperança, esse trabalho após o luto. Como que se dá durante a perda, lá no momento que se encontra, durante o processo da perda. Por isso que temos aquela fase de irmos na casa da pessoa, de saber como que está, de mostrar um caminho para a pessoa, para dizer que ela está bem, que está com Deus. Mostrar um caminho assim de espiritualidade profunda. e depois fazer um caminhar com ela. Então, é nessa fase que nós possamos compreender, de fato, que a pessoa consegue resolver os seus problemas. Ela consegue conversar com o outro. Ela consegue falar dos assuntos. E ela consegue lidar com essa questão. Por isso, amados irmãos e irmãs, as pessoas não passam por essas fases de maneira linear. Mas é um processo que vai se dando. Que pode se colocar a viver. Por isso, no dia de hoje, estamos aqui falando de algumas dicas importantes para que você possa superar o seu luto. Principalmente nesse tempo que estamos, da pandemia, quantas pessoas perderam seus entes queridos por causa da Covid-19, por uma situação que foi se dando e não consegue superar. E, às vezes, foi mais membro da família. Procure um diretor espiritual que possa ajudar a mostrar o entendimento para superar aquilo que você esteja passando. mais, aceita, continua a viver, retoma sua rotina, trabalhe, volte-se para os seus amigos, para os seus familiares, vive a sua fé, busca a Deus. Essa é a importância para superar os seus sofrimentos na condição humana. Jesus veio para nos ensinar que estará sempre junto conosco, que Ele não nos abandonará, que Ele estará conosco, mas devemos carregar a cruz perante esse mundo. Ele mostra a beleza do tabor, mas nós descemos do tabor para enfrentarmos a realidade desse mundo em busca da vida eterna. Abre o seu coração. Estamos juntos, caminhando. Você passou por isso? Você teve experiências boas em relação a isso? Então, coloque aí abaixo para que os nossos irmãos possam também sentir que aquilo que você passou, eles podem também superar. Que Deus abençoe. Deixe seu like, compartilhe e divulgue. Esse é o nosso programa O que você quer saber? Através desse meio de comunicação. Até o nosso próximo programa. Até o nosso próximo programa.